Olha só, agora vamos direto para a Câmara Municipal, porque terça-feira é dia de sessão e quem está lá é a minha amiga repórter Ana Cristina. Bom dia, Ana! Olá, Isael! Olá, você que acompanha a TVC agora. Eu estou ao lado do Thiago Oliveira, que é um dos organizadores desta competição de mountain bike que vai acontecer aqui em Três Lagos. Está prestigiando hoje os trabalhos do Legislativo, porque na sessão de hoje foi aprovado um projeto de lei que destina recursos para a realização deste evento. Thiago, fala para a gente um pouquinho da importância dessa ajuda financeira que a Prefeitura e a Câmara estão repassando para vocês realizarem este evento. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Então, a gente com sucesso conseguimos a aprovação do Poder Público em nome da UTAM. Hoje eu estou como coordenador de mountain bike da UTAM, junto com o Celso, presidente do Paraná Pungá e também da UTAM. Então, assim, é de uma importância muito grande para a gente conseguir viabilizar esse evento, que ano passado aconteceu com muito sucesso. A gente conseguiu empreender sem recurso público e conseguimos levar o conhecimento das autoridades de Três Lagos e eles acharam legal estar apoiando o evento. Então, assim, graças a Deus deu certo. Vai ser de grande valia para a gente conseguir fazer esse evento com qualidade. É importante ter esse apoio financeiro sem esse recurso ser enviado? É muito importante. A gente tem toda aí uma estrutura a levantar, né? E sem o Poder Público fica um pouco difícil. A gente também conseguiria. Mas com o Poder Público se torna um pouco mais fácil para a gente conseguir fazer assim com um pouco mais de tranquilidade. A gente sabe que tem uma prestação de conta a ser feita depois e a gente, dentro do plano de trabalho, vamos conseguir fazer isso aí com muito sucesso. Mas é de uma valia muito grande o dinheiro do Poder Público incentivando o esporte, o MTB em Três Lagos. Vai ser utilizado para quê esse valor? Esse valor está basicamente diluído entre estrutura de cronometragem, que é um nicho do mountain bike, medalhas, seguro-atleta e algumas outras coisas. Mas é basicamente a estrutura do evento em si. Ainda a gente vai contar com recurso próprio, né? Que é a parte de arrecadação com as inscrições, que a gente vai estar revertendo esse dinheiro para premiação em dinheiro para os atletas. Quanto que vai acontecer esse evento e o local? Os eventos vão acontecer em dois dias, 17 e 18 de setembro. No dia 17 vai ser no Arena Mix, onde vai estar voltado para os populares da cidade, né? Para conhecer o mundo do mountain bike. A gente vai ter praça de alimentação, show ao vivo e algumas outras atrativas ali. Inclusive o Eucalipto Ride Kids, que a gente vai estar incentivando a criançada a correr ali, perto da pista de motocross. E no dia 18, no Distrito do Arapuá, onde vai ser o grande evento, onde vai ter a competição entre os atletas de grande nível. Virão atletas de fora? Atletas de vários municípios. Ano passado a gente conseguiu bater acho que 21 ou 25 municípios. Esse ano a gente está com a pretensão de 30 municípios e cerca de 500 atletas participando do evento. Obrigada. Obrigado, eu. Está aí, né? Então na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores de Três Lagoas foi aprovado esse projeto destinando 30 mil reais para a UTAM realizar esse evento que vai acontecer aqui em Três Lagoas no próximo mês. Eu volto aos estúdios. A segurança, né, vereadores? Tchau.